A noite de ontem também foi para comemorar. O torcedor, apesar do jogo acontecer em uma segunda-feira, lotou estádios em Oliveira. A partida marcava a quarta rodada da Série D do Brasileirão. Mas o clima ainda era de final do Parazão, com direito à exibição da taça de campeão e de bicicletas no gramado. Sim, bicicletas. Isso por conta do golaço de bicicleta do zagueiro Betão na final do Campeonato Paraense. Em Marabá, teve empresário inspirado, que decidiu sortear bikes para alguns torcedores. Mas, voltando a falar do Brasileirão, o São Francisco começou melhor a partida, com ameaças de gols ainda no início. Mas o azulão de Marabá logo tratou de manter o equilíbrio. O primeiro tempo terminou em 0 a 0. Já o segundo tempo, o Águia de Marabá dominou a partida. Luan Santos, escolhido para substituir Luan Parede no ataque, balançou a rede do adversário. E Luan fez isso por duas vezes. Com isso, Luan Santos empata com Luan Parede, ambos com seis gols na temporada. Graças a Deus, a gente conseguiu manter um ritmo bom no jogo. Feliz pelos dois gols, feliz por ter ajudado a equipe. Agora é trabalhar firme aí, porque já tem mais jogo pela Série D contra a Turma no final de semana. Jogo a jogo, a gente está ganhando confiança. A rapaziada aqui entrou bem para caramba também, já está nos ajudando bastante. Isso aí mostra que a gente tem um grupo muito forte, que vai brigar pelo acesso. Para o técnico Mataus, o Águia de Marabá cumpriu a obrigação de ganhar em casa. No segundo tempo, nós focamos só em jogar futebol, acelerar nossas ações ofensivas. Foi isso que aconteceu, saindo dois gols, tendo um pouquinho de tranquilidade para a gente caprichar e conseguir, de repente, ter feito um 3x0 e não passar tanto sufoco. Mas faz parte, como eu falei, é uma competição dura, mas que nós temos que ganhar esses três pontos, principalmente nozinho, de qualquer maneira. Situação que restou para o São Francisco apenas lamentar. É um primeiro tempo equilibrado, conseguimos competir bem. No segundo tempo, tomamos dois gols em bola parada, que é algo que a gente mais trabalha. E aí nós tentamos, mexemos para tentar adiantar um pouco mais a marcação. Não que nós entramos com a proposta de nos defender, mas o Águia aqui dentro a gente sabe do quão é forte e acabou nos empurrando para trás. É o que a gente mais fica triste da forma que nós perdemos. Nós competimos bem, criamos algumas situações também e findamos que perdemos três pontos, perdemos o jogo, duas bolas aleatórias, duas bolas aéreas. E isso é aprendizado para a gente seguir trabalhando. Agora fizemos um jogo digno, foi o que a gente mais cobrou deles. A gente vem de duas derrotas que nós não competimos, não guerreamos. E foi o que a gente mais conversou e cobrou deles ao longo da semana. Que nós pudéssemos ao menos competir, ao menos competir de igual para igual. Se não der na técnica, que a gente vai guerrear, que a gente vai lutar, que a gente vai buscar tirar força para buscar o resultado. O resultado não veio em cima do que eu frisei, dois gols de bola parada. E agora é sacudir, pegar essa viagem, reapresentar, trabalhar visando o jogo diante do Maitá em casa. E agora é sacudir, pegar essa viagem aqui.